salve salve galera beleza johnny aqui na voz bom dia boa tarde boa noite o que vamos aqui gravar mais um vídeo aqui mais uma atualização sobre a uber certo eu tenho ali na paulista de fazer um vídeo particular mas é só deixar vamos indo aqui eu vou falando com vocês fechar aqui o capo aqui é atualização sobre a uber galera a uber zinha onde eu tinha postado um vídeo de dia 30 onde foi dia 29 e onde eu tinha postado um vídeo é dizendo que a uber tinha bloqueado todo mundo bloqueou geral ea uber bloqueou mas hoje um monte de gente já foi desbloqueada galera a uber tá desbloqueando o pessoal não tá mais aparecendo aquela conta aquele mensagem para você entrar em contato com um suporte caralho que fazem aparecendo e agora tá normal você entra no aplicativo não tá mostrando mais nada é o meu ainda tá bloqueado é eu tinha falado para vocês que eu mandei um novo e-mail que eles tinham me respondido aquela mensagem lá para mim deslogar e logar novamente é então eu fiz isso e não mudou nada aí eu tinha falado que eu entrei em contato com eles mandei mensagem de novo no suporte eles mandaram mesmo e-mail que eles mandaram da primeira vez mandado da segunda eu vou colocar na tela aí pra vocês verem foi a mesma coisa que eles falaram eu fiz de novo hoje antes de sair de casa e hoje cedo antes de sair de casa e nada então até o momento nada só esperar mas tem gente aí que já tá sendo desbloqueada já que tá entrando no aplicativo e já tá normal já o meu até o momento não tá bloqueado ainda até que o aplicativo da uber vamos ver agora agora já são o que vai dar uma hora vamos ver se já tá normal e agora tá aparecendo tira uma foto do seu rosto pode ser que já desbloqueou em possa ser que já desbloqueou eu vou parar ali e vou vou tirar uma foto aqui do rosto aqui né para ver se ela já 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 liberou vamos ver se eu achar um lugar para parar de dar uma passagem aqui pouco e para o ônibus né porque eu tô fora é uma lei ela tá aparecendo uma mensagem diferente comecei o vídeo falando que o meu não tava desbloqueado desbloqueado mas acho que já desbloqueou caralho buracão da porra mas acho que já desbloqueou deixa eu parar aqui vamos ver aqui é uma paradinha aqui vamos ver o que o que que vai tá falando subir aqui no estacionamento da caixa aqui e aí fica aqui na frente não para aqui no cantinho e bora ver pera aí eu já volto aqui e agora vou tirar uma foto do rosto aqui pera aí E aí eu já falei galera para nossa surpresa Já desbloqueou mesmo O meu já voltou Hoje cedo não tinha voltado Agora voltou Estou indo fazer o particular Está liberado Vamos ver se as funções Voltou Voltou as funções Deixa eu ver se dá para ver As funções voltaram As funções Uber Flash voltou E entregas Então a Uber está de volta Estou chegando perto da Paulista Deixa eu desligar Deixa eu voltar No meu Maps Vamos ver onde eu tenho que ir Vamos voltar aqui Então é isso galera Atualizações O meu também voltou Sucesso Salve, salve galera Só para mostrar aqui Estou editando um vídeo Só para mostrar aqui A Uber Eu já cheguei aqui em casa E Aqui nesse vídeo Que eu fiz cedo Eu falei que ela Tinha acabado de mostrar Que eu tinha Que a Uber já tinha liberado Minha conta Está aqui Hoje eu ainda consegui Fazer ainda 45 reais Na Uber E eu consigo Ficar online de boa Já voltou ao normal Por menos o meu Já voltou ao normal Então é isso Continue editando aqui Continue com o vídeo Se puderem deixar o like E se inscreverem no canal Tamo junto Valeu Fui Eu também voltou Então foi simplesmente Um bug mesmo Prender aqui o capo Então foi um bug mesmo Que teve no aplicativo Sei lá Teve no servidor da Uber Deixa eu ver se está gravando Está gravando Teve no servidor da Uber É Que bloqueou geral Que bloqueou muita gente Eu vi nos comentários Tinha gente que tinha falado Que a Uber tinha bloqueado Tinha finalizado a conta Por causa de taxa de aceitação Quem tinha menos de 60% Estava sendo bloqueado Por causa da taxa de aceitação E nada a ver Porque o meu está 72% E eu fui bloqueado também Então não tinha nada a ver Isso daí não É Tinha sido um bug Que nem eu falei A demanda No último vídeo A demanda baixou E eles bloquearam Alguns motoboy E muitos foi Foi por isso Mas Pelo que eu estou vendo Aqui que já voltou Que hoje de manhã Eu tinha entrado Não tinha voltado Então foi isso mesmo Foi um bug que aconteceu Foi isso mesmo Foi um bug que aconteceu Mas já está liberado Quem usa o aplicativo Para trabalho Como o único aplicativo Que é o carro-chefe Ela pode voltar A trabalhar de boa Tranquilo Então se o seu ainda Não foi liberado Só aguardar É Só aguardar Não precisa fazer Nenhum procedimento Literalmente É só aguardar Que ele vai voltar Normal Que ele vai liberar Uma hora libera Certo galera? Então estou aqui Chegando aqui Na Paulista Então foi isso Foi só um vídeo Rápido Só uma atualização Sobre O bug Que tinha acontecido Na Uber Sobre bloqueio geral Então se vocês puderem Deixar o like E se inscreverem No canal Para ajudar Beleza? Valeu aí Fiquem com Deus Até a próxima Eu fui Tamo junto